E aí galera, vou postar mais uma interface de HUD bacana aí. Esse HUD aqui é by Cameron Rosenwood, como vocês estão vendo aí em cima. E ele adiciona duas barras aí abaixo da tela aí do monitor. Uma de 176, que é a energia, e a de 150, que é o colete. E mais aí cima aí o dinheiro, e mais acima os ícones das armas. Tá muito louco, tá bem feitinho, ó. Você vai mudando, aparece bacaninha os ícones. Pra poder adicionar esse novo interface, você tem que remover todos os arquivos relacionados à HUD que você tem aí no seu GTA San Andreas. E depois adicionar só esses aqui. Usar arquivo desse aqui no seu GTA, porque ele interfere no Clown Mod, né. Ele trabalha com o Clown Mod, então tá aí, ó. Muito bacana aí, ó. Câmera, tudo, ó. Muito louco. Se ele quiser só baixar no blog aí, ó. HUD by Cameron Rosenwood. É muito legal. Vamos até ver aqui uma explosão pra ver como é que ele remove a energia. Aí, ó. 67 já. E a carinha do Meme aí como polícia, ó. Tá bem legal. E é isso aí, galera, beleza? Quem quiser só baixar aí no meu blog, aqui, ó. Esse HUD muito louco. E jogar aí, beleza? Então, fui! E aí, ó. E aí, ó.